Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvalli. Bem, Gustavo Duvalli comenta hoje sobre a desoneração de impostos e os impactos disso na economia. Olá amigos, vocês devem conhecer aquela história de que a pessoa pode estar coberta de razão, mas quando toma certa atitude ela perde completamente a razão. É mais ou menos isso que está acontecendo com o governo nessa questão da desoneração dos impostos de 17 setores da economia. Primeiro, realmente, eu não acredito, já disse isso aqui, que essa desoneração vai gerar um emprego a mais no país. Não vai. Sem dúvida nenhuma, é um benefício para os empresários. Mas o governo estava certo, mesmo porque o ministro Cristiano Zanin determinou que, para que houvesse essa desoneração, que é uma despesa ou uma não receita, teria que ter uma fonte complementar. E aí o governo editou a famosa medida provisória, que está aí em discussão, uma polêmica danada no Congresso Nacional, pois essa medida provisória limita créditos do PIS, do Programa de Entregação Social, e da CONFINS, que é a Contribuição para o Finançamento da Seguridade Social. E essa limitação, as empresas não vão mais poder compensar o pagamento de outros tributos com esse crédito. Lembrando que esse é um crédito que foi pago de imposto a mais. E o que pode acontecer? Segundo os representantes do mercado de combustíveis, eles entendem que o preço dos combustíveis pode aumentar até 11 centavos, a depender do valor que será repassado para os consumidores a partir de hoje. Então, vai bater diretamente na inflação. E quando eu disse que o governo tomou a medida equivocada, na minha opinião, existiam outras formas de conseguir receita. E mais ainda, por que medida provisória poderia ser discutido com o Congresso Nacional através de um projeto de lei, já que todos entendem, ou pelo menos deveriam entender, que efetivamente, para uma despesa nova, tem que haver, em contrapartida, uma receita nova. É isso que criou toda essa polêmica. Há uma discussão enorme para que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolva a medida provisória sem exame, sem absolutamente nada. E gera aí um vácuo jurídico. As empresas não sabem como vão proceder a partir de hoje. O certo é que, efetivamente, deve haver um aumento de preço. Por hoje é só e até mais.